Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o Teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa que estiver ouvindo essa mensagem neste momento, Senhor, que haja paz na vida dela, Senhor, que ela tenha paz, tranquilidade e ela possa prosseguir na vida, Senhor, com a Tua paz, Espírito Santo, meu Consolador, amado da minha alma. Oh, meu Pai, dê a Tua direção a essa pessoa, para que tudo que ela venha fazer seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.